A Société General vê os lucros recuarem mais de 20% no primeiro trimestre para 732 milhões de euros, mas o segundo banco francês limitou a queda graças aos resultados em alta na divisão de investimento e de financiamento. As receitas das operações de câmbio e compra de matérias-primas pergadiram quase 40%. Ao mesmo tempo, o banco avança com o plano de reestruturação e a venda de ativos.